Música Quem vê essa adolescente nem de longe imagina que está adiante de uma das maiores promessas da natação nacional. Amanda tem 14 anos e faz parte da categoria de base da seleção brasileira de natação. Quando tinha 12 anos, a atleta conseguiu um feito inédito. Se tornou a mais nova campeã alagoana de maratona aquática da história. Nos últimos dois anos, Amanda vem acumulando várias vitórias, tanto nas piscinas quanto em mar aberto. Agora, ela se prepara para um novo desafio. Há poucos dias, a Amanda foi convocada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos para representar o Brasil numa competição internacional de natação chamada Copa Pacífico, que vai se realizar no dia 12 no Peru. É claro, não precisa dizer, ela ficou emocionada, o coração está batendo a mil, maior expectativa. Agora, Amanda, diz para nós, o que você espera conseguir nessa competição? Bom, eu espero melhorar todos os meus tempos, treinando forte para isso. E é uma felicidade inexplicável representar 200 milhões de habitantes numa competição internacional. Eu acho que vai ser realmente incrível. Feliz com a convocação, Amanda enfrenta um problema. Tem que pagar do próprio bolso os custos da viagem. Até o uniforme, ela tem que pagar. A família já fez rifa em uma vaquinha pela internet e conseguiu comprar a passagem aérea parcelada. A princípio, teve uma emoção muito grande e logo depois foi um susto, né? Assim, deu um desespero porque a gente não tinha condição financeira. A gente está fazendo vaquinha, a gente está fazendo rifa, vendendo camiseta. Uma professora pintou camiseta à mão para a gente poder vender. E a gente está arrecadando de pouquinho em pouquinho, a gente está chegando lá. Agora surge uma luz no fim do túnel. Amanda foi convocada para integrar o projeto CSA Olímpico. Música 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 Legenda Adriana Zanotto